Hoje nós vamos conhecer esse adaptador da Dewalt, o Impact Clutch. Esse é um adaptador muito robusto, vocês vão ficar impressionados com ele. É um adaptador que já foi criado há mais de 10 anos atrás, portanto ele está no mercado há um bom tempo já. Esse adaptador foi desenvolvido para unir chapas de metal. Dá para usar em madeira? Sim, é até interessante o uso em madeira. Eu vou mostrar para vocês nos testes. Mas ele foi especialmente desenvolvido para unir chapas de metais. Quem trabalha com esse tipo de parafusadeira de impacto e tem uma força muito grande e utiliza esses parafusos autobrocantes e utiliza os adaptadores comuns, sabe que a quebra de bits é muito grande. E esse adaptador aqui, ele tem uma embreagem interna e vai fazer que seus bits durem 5 vezes mais e que os parafusos quebrem 5 vezes menos. Vou mostrar para vocês as características, vamos saber tudo sobre esse adaptador. Curta aí, compartilhe com seus amigos, dá aquela força para a gente. Sou Helder Bosco e você está no canal Bosco Rústicos. Bem pessoal, esse é o nosso adaptador da DEWALT, o Impact Clutch. O código é o DWHJHLD. Como eu falei para vocês, é um adaptador que possui aqui internamente uma embreagem de impacto. Essa embreagem minimiza a quebra e o desgaste das brocas e minimiza a quebra dos parafusos, dos fixadores. Quem trabalha com telhado de zinco é muito interessante ter um desses aqui. O que ele faz? Ele transforma a sua furadeira de impacto com uma furadeira de impacto com um controle no final do torque. Quando ele está penetrando na peça, geralmente quando você usa esse adaptador comum aqui, quando ele está penetrando na peça, chega no final da peça, ele continua girando e o beat quebra porque ele vai forçar lá na peça, principalmente a peça de aço, ele vai forçar o beat quebra. Aqui não, ele faz tipo um controle de torque, olha que ele chega no final da peça, se ele estiver ligado aqui, ele tem as posições aqui, on, off, ligado e desligado. Quando ele está desligado, é um adaptador normal desse aqui. Quando ele está ligado, aí sim, o sistema clutch dele funciona, aí ele fica girando, chega no final lá do aperto, ele fica girando e não quebra o beat e não quebra o parafuso. E também evita de danificar a ponta do beat aqui também. Eu não tenho as informações da engenharia interna, o que tem aqui dentro, como eu fiz o vídeo para vocês desse aqui da Crescent, esse aqui, eles forneceram para a gente, a gente tem tudo que tem internamente, e o funcionamento dele interno, mas esse aqui, eu não tenho a engenharia interna dele. Mas, o que eu posso afirmar para vocês, que ele dá para usar em madeira, sim, eu vou mostrar o exemplo a vocês, mas o uso dele, ele foi desenvolvido mesmo para unir chapas de metais, tá? Quem trabalha com metal, unir chapas finas, para não quebrar o beat. Vamos fazer os testes e conhecer mais um pouco sobre esse adaptador. Então, pessoal, vou colocar esse parafuso aqui na madeira primeiro aqui, com o adaptador comum, né? Que é o que a gente é acostumado a usar na parafusadeira de impacto e na velocidade 3, a máxima, só para a gente ver o que vai acontecer aqui e vocês vão analisar e tirar suas próprias conclusões. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, nós vamos colocar aqui com esse adaptador tradicional. Vamos lá, ó. Vocês já viram que afundou lá para dentro. Olha só o que aconteceu. Afundou o parafuso lá para dentro, certo? Então, agora nós vamos colocar com o nosso impact clutch. Então, pessoal, agora nós vamos usar com o nosso adaptador. Vamos ver como que ele funciona. Eu vou primeiro, vou usar na função off, para a gente ver o que que acontece. O que que acontece? Ele não afunda na madeira. Olha a diferença. Você viu aí que ele ficou girando, girando, não estragou a cabeça do parafuso e não afundou na madeira. Deu para vocês verem a diferença aí? Olha no tradicional aqui como que ficou, como ficou o parafuso, olha a profundidade, porque se eu continuasse ele ia afundando mais. Aqui ele não ultrapassou a parte plana da madeira. Vamos mudar aqui. Vamos desligar a função só para vocês verem como que é o funcionamento. Olha só. Estão vendo aí? Com o sistema desligado, ele afundou. Agora vamos ligar o sistema para vocês verem. Ele muda aqui, olha. Liga e desliga. Agora o sistema ligado, mais uma vez. chega no fim, ele não afunda. É bem interessante. Agora eu vou utilizar na função dele, que é unir as duas placas de metal aqui e vocês vão perceber como que ele vai agir. Primeiro, vou colocar aqui esse metalom com essa chapa para a gente poder estar unindo aqui. Primeiro aqui, eu vou desligar a função. Está desligada a função só para vocês verem como que ele funciona. Normalmente, como se fosse um adaptador normal. Vou lá para vocês verem. Está vendo? Ele gira. Estraga a borrachinha. Está vendo? Perde a rosca. Está vendo? Olha só para você ver o que aconteceu. Se você continuar forçando. Agora eu vou ligar o sistema. E agora a gente vai ver como que ele vai funcionar. Agora está com o sistema ligado aqui. É outra coisa. Olha, reparem bem no final aqui do aperto. Olha aí. Está vendo? Só gira aqui. Vocês percebem que só gira aqui e lá o parafuso continua do mesmo jeito. Ele não vai quebrar o parafuso nem estragar o furo. Nem estragar a rosca que o próprio parafuso fez. Olha só. Só vai girar aqui e lá continua da mesma forma. Aqui. Continuou do mesmo jeito. E aqui. Esse aqui. Para você ver. Como se fosse um adaptador comum desse aqui. Faz isso aqui com ele. E esse aqui não faz. Olha só que interessante. Então. Quem trabalha com telé de zinco com esse tipo aqui para unir metal esse adaptador aqui é sensacional. Sensacional mesmo. Gostei demais dele. E ele é muito robusto. Colocar mais um aqui para a gente ver. Ela é sensacional. Não danifica. Não danifica. Esse adaptador aqui para falar francamente para você se você tiver uma parafusadeira como essa ele substitui a parafusadeira que eu até fiz o vídeo vou deixar o card em cima e tem o sistema de clutch na frente. Sistema de embreagem na parafusadeira. Então. Você ter um parafusadeiro comum desse e comprar um adaptador desse aqui nos seus bits e seus parafusos vão durar muito. Olha para você ver a perfeição aí que ficou esse parafuso. Olha só. Enquanto que esse aqui como foi feito normal olha só como é que ele ficou com o adaptador normal. a diferença é muito grande olha aqui não estraga a borrachinha não estraga a borrachinha então esse parafuso foi desenvolvido para isso e na madeira também dá para usar como eu mostrei para vocês se você usar ele você não vai afundar o parafuso na madeira olha só é impressionante olha que chega aqui ele fica lisinho rente com a madeira com acabamento bem bacana e do adaptador normal se você não conseguir controlar a mão você afunda lá para dentro é bem legal isso aqui seu peso é 108 gramas é bem robusto muito pesado e seu tamanho final aqui é 8 centímetros e meio a diferença entre os dois praticamente é a mesma funcionalidade mas esse dewalt aqui para aço ele é melhor ele é mais robusto para quem trabalha com esse tipo de coisa ele foi desenvolvido para esse tipo de coisa aqui esse aqui você consegue usar na madeira tranquilamente esse também dá para usar na madeira mas ele foi desenvolvido para usar em aço então ele é mais robusto do que esse aqui só que esse aqui afirma que seu bit vai durar 500 vezes mais assim esse aqui afirma 5 vezes só a mais é uma coisa impressionante o que as fábricas falam mas eu gostei muito desse aqui para aço e esse aqui para usar em madeira todos os dois são muito legais mas esse aqui eu achei mais robusto da dewalt principalmente para quem faz esse tipo de serviço telhado de zinco quem trabalha com união de chapas de metais mas é isso que eu queria mostrar para vocês muito obrigado mais uma vez agradeço de coração por terem assistido o vídeo espero que tenha gostado até a próxima vez tudo de bom amigos um abraço um abraço um abraço Legenda Adriana Zanotto